Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, pedindo aí você que fez o concurso da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, do estado do Rio de Janeiro, né? Vou para diversos cargos e peço aqui, se você puder me enviar o seu caderno de prova. Eu vi lá que a banca disponibilizou para aqueles que se inscreveram no concurso, né? Eu gostaria de ter acesso ao caderno de prova. Por que eu digo isso? Porque essas provas a gente vai estar podendo compartilhar com as pessoas que querem fazer concurso público. É importante também estar sempre fazendo questões inéditas, né? Outros concursos que o Instituto Acesso vier organizar, né? Eu vou estar aqui como backup, compartilhando as provas e assim ajudando as pessoas a passarem em concursos, né? A gente sabe como que é ruim você estudar para um concurso com uma banca que não disponibiliza as provas, não tem provas na internet. Então, se puder aí estar nos ajudando quanto a isso, meu contato está aí na descrição desse vídeo, meu e-mail, meu WhatsApp. Você pode estar enviando o seu caderno de prova, valeu? Muito obrigado aí pela ajuda desde já. Assim que o pessoal for me mandando as provas, eu vou deixar o primeiro link na descrição desse vídeo para você fazer download das provas, tá bom? Fico por aqui, tchau!